Hyundai Kona Elétrico, um carro completíssimo está sendo vendido pela metade do preço por conta da concorrência com os chineses, é isso mesmo. Os coreanos também se assustaram com a chegada dos chineses e fez com que a Hyundai derrubasse na metade do preço esse carro, que é um carro fenomenal, super completo e eu tenho certeza que você vai gostar de conhecer o Kona totalmente elétrico. Antes de iniciar o vídeo, eu vou te pedir, amassa o like aí que é importante para nós. Você chegou agora nesse canal e não está inscrito? Se inscreva aqui embaixo, assina o sininho de notificações em todas para receber esse conteúdo novo que a gente põe todos os dias aqui. Conta para mim de onde você está vendo esse vídeo. Os coreanos também entraram na briga com os chineses e agora a Hyundai lançou o Kona elétrico e deu um desconto muito grande, mais de R$ 80 mil de desconto e esse SUV hoje está cotado como o mais barato do mercado nacional. É um carro que está sendo vendido aqui no Brasil. A guerra de preços entre carros elétricos e híbridos no mercado está cada vez mais acirrada. A prova disso é que a Hyundai anunciou recentemente mais uma redução de preço para a sua gama de produtos eletrificados, isto é, para o Kona e o Ioniq. Neste artigo vamos destacar sua motorização, autonomia, espaço interno e muito mais outras coisas. É bem interessante, eu tenho certeza que vocês vão gostar. De acordo com o comunicado da Caoa, após renegociar valores com a matriz coreana, o carro elétrico barato da montadora Kona baixou. Ele custava R$ 219.990. Hoje ele custa R$ 189.990. gerou, assim, R$ 30 mil de desconto. Gente, este carro já está batendo de frente com os modelos mais caros. O mais caro, o Dolphin, da BID, tem um modelo que custa na faixa de R$ 180 mil e o outro R$ 150 mil. E o GWM, em hora 03, também. Então, ele tem um valor bem aproximado. Só que a gente está lembrando que estamos falando aqui de coreanos. Os coreanos, eles já estão nacionalizados, já são carros que têm uma boa revenda aqui no Brasil. Então, por conta disso, eles estão, sim, incomodando os chineses. E isso é bom para a gente, né? Porque essa briga entre eles vai baixando o valor dos carros aqui. Parece que daqui a pouco eles vão chegar realmente aonde o brasileiro pode comprar. Porque, por enquanto, não é para muitas pessoas. Vale lembrar que o Hyundai Kona elétrico já estava à venda com R$ 80 mil de desconto em relação ao preço anunciado no lançamento. Olha quanto ele foi anunciado. R$ 299,990. Isso mantém o carro elétrico barato no posto de suvelétrico mais barato do país à frente do Jack JS4. Por quê? Porque eles já tiraram R$ 80 mil e agora tiraram mais R$ 30 mil. E assim vão tirando. Daqui a pouco ele vai ter preço, sim, de carro popular a combustão. E isso é bom para nós. A frente do veículo é um tanto controversa, contando com a entrada de carregamento com painel que mostra o nível da bateria. No logo do Hyundai Kona, há um LED que indica que a temperatura dos componentes estão acima do comum, para que o consumidor não seja pego de surpresa. O mais interessante é o seu conjunto óptico, que é todo feito em LED. Na parte superior funcionam as setas e o DRL. Os faróis ficam na parte inferior, bem diferente dos outros modelos. O carro elétrico barato, que pesa 1.610 kg, conta com uma garantia de 8 anos nas baterias oferecido pelo fabricante. O carro elétrico da Hyundai, ele entrega 136 cv de potência. O Kona pode entregar os 136 cv de potência, mas impressiona mesmo é o seu torque, que é de 40.3 kg de torque. Garantindo um 0 a 100 de 9.9 segundos, lembrando que estamos falando de um SUV. Então isso é sim uma saída bem rápida. Entretanto, segundo o teste realizado, ele pode chegar até menos que isso. Segundo o Inmetro, o carro pode conseguir rodar 252 km de autonomia apenas com uma carga. Vamos destacar aqui que o Inmetro faz uma medição muito rigorosa. Provavelmente este carro chegue a uns 350, que foi o caso do BID, que o Inmetro falou que ele ia chegar a 300 e a gente sabe que donos dele estão relatando que este carro roda 400 km dentro da cidade em ciclo urbano. A parte traseira do veículo conta com um design único contendo como luzes de freio em LED na parte superior e as setas na parte inferior. No porta-mala são oferecidos 322 litros. Gente, ele é um pouco maior que o Fiat Pulse, mas como é um SUV, esses 322 viram fácil 700, porque sobe para cima. Então subindo para cima você tem um espaço todo amplo ali, acaba que cabe tudo ali dentro com absoluta certeza. E ele fica um pouco atrás do Hyundai Creta. Se rebater todos os bancos, o carro elétrico pode entregar 1.500 litros. O interior do Hyundai Kona elétrico na versão 2022, é essa que vocês estão vendo aqui, é muito bonito, muito interessante, na minha opinião, mas gostaria de saber a opinião de você também que está assistindo o vídeo. O interior do carro elétrico é um design minimalista, com bancos em couro, com acabamento soft touch. É plástico de boa qualidade. O volante possui regulagem de altura e de profundidade, além de funções como piloto automático, adaptativo e assistente de permanência em faixa, que é muito importante, é um carro semi-autônomo, basicamente pelo valor de um carro mais simples. Lembrando que está tudo caro hoje no Brasil, não estou falando que está barato, mas esse carro é um carro que está entregando muito pelo valor que ele está sendo oferecido. Praticamente, a Hyundai já diminuiu a metade do valor do lançamento e vai baixar mais, por isso é importante, essa briga entre chinês, coreano, alemão, acaba que os valores vão indo para baixo e nos ajuda. O volante também conta com borboletas que, por sua vez, não servem para passar marcha, mas sim para ativar o sistema regenerativo do freio. Sua central multimídia conta com Android, CarPlay, Apple CarPlay. Qualidade sonora boa com botões físicos. Seu GPS nativo é um dos destaques mostrando onde há carregadores próximos. Entre outras tecnologias incríveis do modelo estão ar-condicionado digital, banco do motorista com ajustes elétricos, controlador de velocidade adaptativo, alerta de saída de faixa com correção no volante, frenagem automática de emergência. Caso alguém passa na frente do seu carro e você vá atropelar, ou você, por exemplo, está olhando o celular e ia bater, ele freia sozinho para você não bater. Então, é um carro semi-autônomo, é um carro que está entregando muito, né, pelo valor que está sendo oferecido. Carregador de celular de indução, retrovisores elétricos aquecidos com rebatimento. É um head-up display, faróis de LED com acendimento automático, sensor de chuva, quadro de instrumentos digital. Gente, realmente este carro entrega muito pelo valor. Eu gostei, agora gostaria de saber da sua opinião. O que você achou do interior do cone elétrico, dos acessórios que este carro está entregando? Coloca nos comentários. Se você ficou no vídeo até agora é porque foi interessante para você. Se não deu like, amassa aquele like aí, né, e não deixa de me contar de onde você está vendo o vídeo. Desce aqui na descrição do vídeo, com absoluta certeza você vai conhecer nossas lojas virtuais, em plataformas gigantescas, que você tenha certeza que vai receber em casa tudo o que você comprar ali. Com absoluta certeza de ter vindo daqui, vai nos ajudar a continuar colocando vídeo todos os dias. Tem sempre um descontinho lá para vocês. E um monte de coisas que eu separei pessoalmente para você usar no seu carro, na sua casa, no seu dia a dia. Amanhã tem mais, né? Todo dia temos vídeo novo aqui. Você sabe disso. E aí Obrigado.